Bom dia, na semana passada estive aqui a falar de habitação, mas do lado da oferta pública de habitação. Hoje venho falar dos privados, do mercado dos privados. E na semana passada eu falei aqui de um número referente a Lisboa. O Estado construiu por ano, durante a última década, portanto entre 2010 e 2020, 17 casas novas de habitação pública em Lisboa. E isto inclui toda a construção, seja ela promovida pela administração central, pelas empresas públicas, pelos institutos públicos ou até pela própria Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, 17 casas novas por ano de habitação pública. Portanto, isto demonstra que o Estado não resolveu o problema e não resolve o problema. Mas a esquerda argumenta que os mercados não resolvem o problema. Esta é a grande chave que eles repetem aí, a torta e a direita. E que a culpa é do capitalismo e da ganância e dos privados. Portanto, eu vou mostrar que não é assim. Quais é que são os obstáculos ao investimento privado em habitação? Em primeiro lugar, a carga fiscal. 40% do valor da venda de uma casa, portanto, do valor com que uma casa é posta no mercado, é constituída por impostos. O que isto quer dizer? Por exemplo, uma casa que esteja no mercado por 500 mil euros, 200 mil vão para o Estado em taxas e impostos. O segundo ponto é os custos da construção. Os custos da construção aqui em Portugal são praticamente os mesmos que no resto da Europa. Os materiais também, a tecnologia também, os equipamentos também. E as exigências legais ou são muito semelhantes ou são até muitas vezes mais apertadas aqui em Portugal. Em terceiro lugar, vêm os licenciamentos que são caros, são demorados e são imprevisíveis. Portanto, os custos com impostos e os licenciamentos são dois fatores que dependem do Estado. Portanto, são fatores que dependem diretamente, são determinados pelo Estado central ou pelas autarquias. Portanto, isto logo à partida, a carga fiscal impede que haja mais investimento em habitação acessível. Portanto, em casas para a classe média. E o problema está aqui. Ninguém se queixa que existe falta de habitação de luxo. O problema da habitação está na falta de casas para a classe média. Casas que a classe média consiga pagar. Isso numa casa de 500 mil euros, 200 mil vão para o Estado. Numa casa de 250 mil euros, 100 mil euros vão para o Estado. Portanto, aplicando a mesma carga fiscal ao conjunto de todos os impostos que se vão pagando, até formar o preço final com que uma casa é posta no mercado. Portanto, numa casa de 250 mil euros, 100 mil euros vão para o Estado. É preciso construir essa casa com 150 mil euros. É o que sobra para a construção. E, portanto, isto é impossível. Na faixa de luxo, no segmento de luxo, as promotoras conseguem ter margens, conseguem absorver os custos. No segmento da habitação acessível não conseguem. É impossível. Isto não é falta de vontade da parte das promotoras. O que se passa é que o preço da construção acaba por ser mais alto do que o valor da venda que essas casas podiam ser postas no mercado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o Estado não tem oferta, não tem oferta pública, como vimos na semana passada. E o mesmo Estado, ou seja, a esquerda, quando se diz que o Estado é a esquerda, conseguiu secar a oferta privada. Conseguiu impedir a oferta de privados na faixa dos valores acessíveis. Quer isto dizer que o Estado é culpado pela falta de habitação pública, mas o Estado, ou seja, a esquerda, é também culpada pela falta de habitação no mercado dos privados. E hoje ficamos por aqui. Obrigada e até o próximo domingo.